Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou muito bem, graças a Deus, um início de semana maravilhoso, né, que você esteja muito bem, com muita saúde e muita paz. Eu estou muito bem, prazer, meu nome é Luciano Monteiro, estou aqui para mais uma receitinha aqui no nosso canal, né, essa receita vai ser de massa de pão caseiro, né, uma massa muito rápida, uma massa fácil de fazer, não precisa você ficar solvando não, tá bom? É uma massa deliciosa, essa massa vai ser feita dois recheios, né, vai ser o pão de linguiça e o pão de frango, tá, recheado. Bora para a receita? Vem comigo! Bom, meus amores, essa receita, ela vai levar, é, deixa eu pegar aqui, é, vai levar 400 gramas, né, vai ser 400, praticamente meio litro de leite, mas é 400 ml de leite morno, tá, não pode ser leite quente, porque você pode matar a fermentação do seu pão, vai ser meia xícara de açúcar, essa minha xícara de açúcar, ela tem, ela é 200 ml, então você vai botar 100 ml de açúcar, tá, é uma massa que o pão não vai ficar muito doce não, gente, porque como é massa salgada, né, ela não pode ser doce demais não, tá? Aqui vai, uma colherzinha de café de sal, uma colher generosa de banha, duas colheres generosas de margarina ou manteiga, se você não tiver, você pode também fazer com óleo, que dá equivalente a meio copo de óleo, que é 100 ml, tá? Eu gosto de fazer com margarina, pra massa ficar com saborzinho suave, não ficar aquela massa pesada, tá bom? E essa faz toda a diferença da mistura da margarina com a banha, tá? Aqui tem um pacotinho de 10 gramas de fermento em pó seco, se você for usar o fresco, você usa 30 gramas, tá? E aqui eu vou fazendo assim, ó, por conta do leite estar no horno, tá? Eu vou fazer uma receita de um quilo, tá? Só que aqui eu vou colocar 700 gramas de trigo, porque os outros 200 gramas, eu vou separar depois. Aqui eu vou colocar 3 ovos inteiros, mas é bom, meus amores, vocês, é, abrir ele antes, não jogar diretamente na massa, porque acontece de vir sempre um ovo aí assim, meio ruimzinho, não tô pra você não perder a receita, faz ele separar, tá bom, meu querido? Aqui, ó, aqui ó, 3 ovos inteiros com gema e clara, e agora você vai só mexer. Gente, eu fiz a quinhada dessa receita, mas eu não gravei, e meu marido falou, Nossa, esse pão ficou muito gostoso, faz ele novamente e faz a gravação, né? E agora eu tô fazendo pra gravar, tô gravando pra vocês, tá bom, meus amores? Aqui, ó. Eu tô fazendo a massa primeiro, porque quando a massa tá tirando o ponto, o recheio tá frio já, tá? Eu gosto de começar sempre com a massa, que é pra dar tempo dela fermentar. Aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo, mas o clima, o clima tá gostoso, sabe? Ó, o clima tá gostoso, tá fresquinho, tá um pouco abafado. Então, se a tua região tiver verão, ali, um calor bem forte, essa massa, ela cresce em 20 a 30 minutos, ela cresce. Mas quando o tempo tá fechado, tá frio, ela demora mais, tá? E como esses dias atrás fez sol, a massa com 30 minutos, ela cresceu, né? Hoje, com o tempo tá chuvoso, eu creio que ela vai demorar um pouquinho, tá? Agora eu vou pegar a minha farinha de trigo, gente, porque eu esqueci de separar. Meus amores, eu gosto muito dessa massa, dessa farinha de trigo aqui, dessa marca aqui, tá? Ela é tipo 1, mas você pode escolher a marca que você quiser, tá? Mas que ela seja tipo 1, tá? Porque ela é uma massa mais branquinha, né? E a qualidade do seu pão vai ficar ótima, tá? Não desmerecendo as outras marcas, mas você vê aqui, ó, na descrição aqui, a umidade da farinha, tá? Então, eu não vou usar esse pacote todo, não. Tá? Eu vou botar, eu vou colocar aqui a metade, mais da metade. Aqui, ó. Tá vendo? Sobrou mais ou menos... Deixa eu botar um pouquinho. Vai ficar aqui, mais ou menos, 100 a 200 gramas aqui, ó. Eu vou reservar pra poder dar uma mexidinha depois. Nunca coloque tudo, porque depois a massa vai ficar pedindo farinha. E, de repente, não é nem a questão que tá muito mole. É só você ir mexendo, mexendo até a massa ela dar o ponto, tá? Se você ver que há necessidade de colocar mais, você coloca. Mas, vamos mexer primeiro pra ver se ela vai pedir mais farinha ou não. E eu vou te dizer, ela é uma massa um pouco mole. Ela não é a massa dissolvar. Porque ela cresce, sim, muito, gente. Muito. Olha aqui, ó. Só eu estar mexendo, o fermento já começou a ativar, ó. Olha como é que tá. Olha aqui, ó. Olha se... Já começou a ativar, ó. Tá? O fermento já começou a ativar. Ela tá muito fofa, ó. Tá vendo? Parece até uma massa de bolo. O fermento já começou a ativar, tá vendo? Muito bom essa massa aqui. Feita com a banha e a margarina. Agora eu vou botar mais um pouquinho, porque ela tá pedindo. Mas eu deixei aqui, mais um pouquinho tá forte. Tá? Essa é uma receita grande. Né? Vou usando mais ou menos um quilo. Tá? Se caso ela pedir mais um pouquinho, eu falo pra vocês, tá? Quanto ela pediu. O fermento já tá ativando, meus amores. Aqui, ó. Deixei mais um pouquinho. Porque ela é uma massa mole. Não é de sovar. É só mesmo assim, mexendo. Mexendo mesmo. Só que eu vou botar ela pra descansar. Quando ela descansar, eu venho aqui pra mostrar pra vocês o ponto certo. Vem agora aqui, ó, vou separar. Vem agora aqui, ó, vou separar. Não tem segredo. Não tem segredo. Aqui, ó. Como é que ela tá ficando, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deu exatamente um quilo. Agora, meus amores, eu... Agora, literalmente, pegando a mão na massa, só pra dar uma mexidinha, tá? Vou lá, lavar as mãos novamente, porque ela já estava lavada. Já lavei minhas mãos novamente, tá? Agora, vou pegar aqui um potinho de margarina. Pode ser a margarina que você tá acostumado a usar. Não tem necessidade de ser a mesma, mas você usa. Aí, eu faço assim, ó. Ó. Se caso ela pedir mais farinha, eu vou voltar aqui pra mostrar. Mas, no momento aqui, eu não tô vendo a necessidade de ter, porque essa aqui é uma receita de massa mole, tá? Tá aqui, ó. Ela tem que ficar assim, ó. 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 Ela solta, ela gruda um pouco, mas solta, tá vendo? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto dela. Deixa eu arreglar. Vou tirar aqui. Agora, eu vou deixar ela descansando. Vou envolver ela com plástico filme. Gente, isso aqui é um maior sacinho pra me cuidar. Eu não gosto muito não, mas tem que fazer, né? Ó. E aí, ó. Tá? Ela ali gruda, depois some, né? É benção. É benção pura sem mistura, ó. Sumiu. Vamos ver se eu acho aqui de novo. E eu tô sem o óculos. Aí, pronto. Porque se eu... Aí, ele sumiu, ó. Tá vendo? Vamos ver se eu acho ele aqui de novo. Achei. É muito chatinho, porque... Até porque esse desmercado é muito fininho. E o profissional, ele é um pouquinho mais grosso. Mas, conforme o andamento, né? Das coisas, a gente vai melhorando. Vai aprendendo, né? E vai dando certo para a glória de Deus. Tá bom? Tá aqui, ó. Agora, eu vou deixar descansando. Eu não vou determinar o tempo. Por quê? O clima aqui tá meio chuvoso. Quando tá muito quente, é 20, 30 minutos ela cresce. Mas, aqui, eu não vou determinar o tempo. Eu vou esperar ela dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, eu volto aqui com vocês. Vou deixar... Coloquei no forno. Mas, o forno desligado, tá? É só para... Como se fosse uma estufa. Aí, eu botei lá no forno. O meu forno está desligado. Então, eu vou esperar ela só crescer. Tá? Aqui nessa vasilha aqui. Um espertinho. Né? Aqui, eu vou refogar a linguiça. Já deixei tudo separadinho aqui, ó. Tá? Vocês me desculpem, meus amores. Porque a minha cozinha, ela não tem mesa. Por enquanto, né? Mas, Deus, ele vai abençoar. A gente vai ter. Né? Então, aqui nessa vasilha aqui. Eu vou fazer a linguiça. Vou refogar a linguiça. Aqui nessa vasilha tem uma cebola, né? De médio para grande. Um pimentão médio, tá? Eu vou fazer ela no azeite. Vou fazer ser refogado no azeite. Mas, se você não tiver azeite, você pode fazer com óleo, margarina, banho. O que você preferir no teu uso no dia a dia da sua casa. Tá? É porque eu gosto mesmo de fazer tudo comida com azeite. Se eu pudesse, só conzeva com azeite. Mas, o azeite está caro, né? Então, a gente um dia faz receitinha com azeite. Outro dia faz com banho. Outro dia faz com margarina. Né? Tô recorrando. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Não se esquecendo, né? De se inscrever no nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Com seus familiares. Com seus amigos. Indique esse canal, né? Pra quem gosta de culinária. Pra quem gosta de fazer comidinha caseira. Esse é um pão caseiro. Simples. E você também, aprendendo ele aqui no canal. Você pode fazer com o seu fácil venda. Tá bom, meus amores? Isso aí, não só pra lanche da tarde ou café da manhã. Mas, como você também pode fazer ele pro seu fácil venda. Tá bom, meus amores? Se inscreva no nosso canal. Compartilhe, tá? Ative o sininho de notificações. E essa receitinha é com muito amor, tá, gente? É com muito carinho que eu faço ela. Pra dividir pra vocês o que eu sei. O que eu aprendi. Tá? Que Deus abençoe vocês. Tá? E espero que vocês façam, né? E vendam, né? Porque, dependendo ainda da sua região, um pão, um pão recheado, né? Um pão de uma forma de 30, por 10 ou por 8, ele tá na faixa de 15 reais. Aí você vai fazer o seu escálculo aí, né? De quanto você gastou, pra você fazer essa venda. Isso depende de região pra região. Então, aqui, esse pão é 25 reais, tá? Mas, é melhor você fazer um pouquinho mais em conta e ter quantidade de venda, de que você ficar só vendendo caro e vender um só por semana. É mais fácil você vender 10, né? De 10 a 15 por semana, mas com preço razoável, né? Aqui tá. Aqui já está. Um gomo de linguiça grande, já triturado, que eu coloquei no pulsar do liquidificador. E 30 gramas de bacon, tá? Também já triturado aqui, ó, no liquidificador. Daquele modo pulsar. Eu dei uma leve aprezentada na linguiça, por conta do sal que ela tem, tá? Essa receita, eu não vou colocar sal nela. Porque a linguiça já tem sal, o bacon também já tem sal. Não vai ficar um pão muito saudável. E a massa do nosso pão já tem um pouquinho de sal, né? Então, não precisa necessariamente fazer ele com sal. Isso aí já é uma economia muito boa também, né? Aqui é um molho de tomate caseiro, que tem a receita dele aí no canal. Esse é um molho de tomate, eu faço essa forminha de 1,5 litro, de 1 litro, né? E o correio eu vou usando, vou usando, né? Pra fazer as minhas receitinhas. Aqui eu separei 200 ml, que é pra mim fazer esse recheio de linguiça. E eu esqueci de tirar ele do frizz, né, meus queridos? Mas dá, porque ele vai pro fogo, né? Aí ficou aqui assim, ó. Esse tabletinho. Mas eu vou dividir ele por conta da... Não, vou dividir não, vou botar esse mesmo, porque tem o outro lá dentro. Eu pensei que não tinha mais tempo. E eu vou fazer ele, tá? Minha cozinha é um pouco pequena, né? Mas quem faz comida com amor, se torna grande, tá? Isso foi o meio que eu achei pra mim, fazendo essa receita, compartilhar com vocês, tá bom? E ele, ele já tem sal esse molho, tá? Mas tem bem pouco, sabe? Pouquíssimo mesmo. Na receita do canal tá falando. Se você quiser colocar, só coloca. Se não quiser, não coloca, tá? Mas já tem essa receitinha aqui. E vai, olha... Gente, tá uma aroma, olha... O cheiro de comida boa, sabe? O importante é a comida boa. Não vou colocar os meus temperinhos, porque esse molho já tem os temperinhos que eu uso. Que é o curry, tempero baiano, colorau, o açafrão e aquele tal shomishom. Eu não sei pronunciar, não sei pronunciar esse nome. Mas, olha aqui. Ó, esse recheio aqui, você também pode fazer pra pastel, pra torta, né? Aquela torta de liquidificador e pra recheio de pão. Gente, maravilha, maravilha. Eu vou abaixar o fogo pra esse molho descongelar. E eu vou agora fazer o outro recheio, que é a de frango. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui vai pra cá. E esse vai pra cá, porque vocês vão ali de pertinho. A criança nascer, né? Vou botar aqui no fogo médio, né? Aqui. Esse frango, não vou fazer ele com azeite. Olha que interessante. Esse frango aqui, olha que interessante. Eu não vou fazer ele com a deite. Vou fazer ele com margarina. Ó. Uma colher generosa de margarina. Bom, né? O frango já tá aqui, ó. Cozinhei ele. Botei uma colher de óleo. Né? Uma colher de óleo. Duas rodelas de cebola. E um caldo em pó de galinha. E coloquei... É... Quatrocentas ml de água. E coloquei dois peitos de frango pra cozinhar na panela de pressão. Tá, meus amores? E botei um pouquinho... Metade de uma colherzinha de café de sal. Botei ele pra cozinhar por exatamente vinte minutos. Porque eu quero ele um pouquinho bem molinho. Assim, eu tirei o peito e reservei o caldo, tá? Reservei o caldo pra outra receitinha. E peguei o peito de frango e coloquei no liquidificador no modo pulsar. Esse modo pulsar fez ele ficar assim, tipo despiado, olha. E meu liquidificador é aquele grande, sabe? O vermelhão lá. Né? E ele... E ele ficou assim, ó. Tá? Aí, o caldo que reservei lá da panela de pressão do frango que eu cozinhei, é que eu vou tirar... Pra começar a umedecer esse frango aí. Tá aqui reservado o caldo. Vou dar uma tampadinha. Né? Vou aqui colocar uma cebola. Uma cebolazinha picadinha. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Compartilhe. Deixa seu like. Se inscreve. Vai ter muita receitinha boa, né? Eu botei assim, gente, grosseiramente, porque eu quero sentir a cebola, tá bom? Olha só. Olha só. Olha que aroma, gente. Muito bom. Muito bom. Eu boto meus temperinhos aqui, gente. Até eu poder encontrar aquele porta-tempero giratório, que é grande. Acho que tem três colunas assim. Gente, eu tô apaixonada por ele, mas... Com calma, tudo que seja, chega lá. Ó, uma... Aqui, aqui, realmente, é quase uma colher de café generosa. Né? Ou duas colherzinhas de pó de caldo de galinha em pó. Aí você fala, Lu, eu não tenho esse caldo em pó. Você pode usar aqueles tabletinhos também, tá? De caldo de galinha, da marca que você queira. Se você quiser, se você quiser usar, você ou se você não quiser, não precisa. Não? Isso aqui é só pra dar um sabor, relaxar também, sabe? E eu vou colocar... E eu vou colocar... Um pouquinho... Deixa eu ver isso aqui. De açafrão. Por quê? Porque eu quero um colorido do meu recheio. Não só apenas ter sabor, mas eu quero um colorido também. Dá uma cor no frango. Tá, meus amores? Tá? Vou botar aqui, ó. Tá, já derreteu aqui, ó. Derreteu aqui, ó. A da minha mão. Tá, ó. Tá, meia unida. Ó. Olha aqui, meus amores. Eu faço duas receitas muito rápidas. Ó como é que ele tem que ficar. Tá vendo? Mas ainda tem um pouquinho aqui de molho. Vou deixar secar ele. Tem que acabar de condenar no fogo baixo. Tá bom, meus amores? Aqui, no de frango, eu vou colocar um pacote dessa ervilha aqui, ó. Tá? Você pode usar aquelas ervilhas congeladas. Pode usar aquelas ervilhas de latinha. Eu só vou usar a metade do pacote. Eu não vou usar todo, não. Tá? E não precisa que elas quase não entreguem. A quase não tem caldo. Tá vendo? Também vou colocar aí a azeitona. Só que essa azeitona não tem caldo, eu vou ter que coar ela. Meus amores, eu lavo a azeitona, tá? Pra tirar aquele excesso de conservante. Porque a azeitona, ela tem aquele sal, aquela água. Mas ali também tem um conservante dentro dela. Tá? Eu lavo ela. Tá bom? Aí eu parto ela no meio, a azeitona, pra não ficar totalmente grandona, né? Se você quiser deixar inteira, você pode. Tá? É opcional. Eu gosto de cortar ela, porque quando você vai comer, você sente os pedacinhos das azeitonas, tá? Aqui, ó. Deixei assim, ó. Mais aproximadamente duas colherzinhas. Tá? Olha. Hum! Cheiro bom, viu? E o frango, que a gente vai fazer agora. Frango desfiado. E o frango de galinha. Ó. Ó. Isso não tem como, gente, ficar ruim. Não vai ficar ruim. Isso é uma delícia. Tá? Uma delícia. Né? Agora, eu vou regar ele com o caldo que eu fui cozinhar. Enquanto isso, mais uma vez, esquecer de separar aqui mais. Eu gosto de colocar cheiro verde, sozinha, tá? Aqui, opa. Aqui tem salsinha e coentro, tá? É que eu esqueci de deixar separado, gente. Aqui, ó. Foi na hora, pra vocês verem. Tempo real. Tá? Tá aqui, ó. Direitinho. Nossa, que cheiro bom. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Aqui, eu vou tirar o caldo que eu reservei. Esse aqui é o caldo que eu cozinhei o frango, ó. Tá? Vou botar aqui, pra vocês verem melhor. Ó. E aqui tá no fogo baixo, tá? Não pode deixar. Esse aqui foi o caldo que eu cozinhei o frango e reservei na panela de pressão. E agora, eu vou fazendo isso, ó. Tá? Ó. Coloquei. Olha que delícia que vai ficar. Porque ele vai ficar bem molhadinho, sabe? O frango vai ficar bem hidratado. Agora, eu vou deixar acabando de cozinhar aqui. Enquanto isso, vou lavando as loucinhas, né? Porque a gente vai fazendo e vai só aumentando a louça. Enquanto isso, eu já volto, tá, meus amores? Pronto. Bom, meus amores. A massa cresceu, tá? Mais ou menos, mais ou menos uns 40 minutos, tá? Mas ela cresce mais, tá? Ó. Ela cresce bem mais, tá? Então, esse vai ser o bolo ou o pão recheado de massa mole. Outros conhecem como bolo, como pão ou recheado de colher. É, porque vai ser as colheradas, você vai solvar, né? Não vai solvar. Então, eu vou começar a fazer. Ó, já untei de margarina e enfariei ela, tá? As curvas. Lembrando que, se você quiser usar essa massa pra fazer salgado, né? Com massa de salgado, é só acrescentar mais farinha de trigo, tá bom? É só acrescentar e fazer ela um ponto mais firme, tá bom? Pra poder esticar no cilindro ou no rolo. Aí, você pode optar e colocar mais farinha. Olha como é que ela tá, ó. E detalhe, tem que colocar pouco, porque quando vai assar, às vezes transborda. Semana passada eu fiz e transbordou, gente, no meu forno, que foi benção pura, né? Aí, você vai fazer isso, ó, colherada, tá? Depois, você vai só ajeitando, colocando pouco, porque a massa ainda vai crescer mais, tá? Ela vai ficar uma massa muito fofa, tá? Eu fiz aqui em casa, meu esposo, ele gostou, tá? E ela rende, viu, gente? Ela rende bastante. Tá assim? Agora, você vai ajeitar na colher ou no garfo, tá? Pra ela espalhar bem, porque senão, ela vai transbordar. Aí, vai fazendo assim, ó. Deixa eu ver se com essa espátula é melhor, né? Aí, a gente vai abrindo ela todinha, deixando uma pequena camada fina. A minha, a minha, eu tinha deixado um pouco grossa e ela transbordou. Ela transborda dessa forma aqui, minha gente. A massa é muito gostosa, tá? Muito gostosa mesmo. E vai ser maravilhoso, tá? Essa forma aqui que eu vou fazer, vai ser de linguiça, tá? Não esquecendo de quando você acabar de rechear, já deixa seu forno em 200 graus pré-aquecido e depois você assa esse pão em 180 graus, tá? O meu forno, eu vou ligar ele, mas o meu forno é muito alto. Eu tenho que controlar ele lá no clique do botijão, porque ele é muito, muito forte, sabe? Ele é muito alto. Então, tem que controlar, tá? Tem que controlar ele. O bom desse meu forno é que ele é muito forte. Aí, o que eu faço? Eu vou e controlo ele lá no clique. Não deixando o clique totalmente aberto. Não deixo, sabe? Porque, senão, o consumo de gás é grande, ó. A minha carne moída, ela ficou cremosa, porém, ficou com um pouquinho, muito de líquido. Mas, você deixa secar bem a água, tá? Não em ponta de pastel, não. Porque, às vezes, você come pastel, só tem aquela carmina seca, né? Mas, eu gosto de deixar o pão umedecido, bem suave. O recheio tem que estar frio. Tá bom, meus amores? Tem que estar frio. O meu aqui tá morninho. Não tá totalmente quente, não. O meu aqui tá morninho. Mas, é porque eu já tenho o costume, já, de fazer, então, né? Não tem problema, não. Tem que colocar bastante nele, pra poder o pão ficar bem gostoso. Às vezes, você come um pão aí, que ele só tem massa. E recheio, que é bom, não tem, né? Esse tem que estar bem recheado. Até porque, esse aqui, que eu tô fazendo pro marido, ele gosta. Pois, outro, ele encomenda, então, vai ser benção. Eu tô com pouco queijo, mas você bota bastante aí, tá? Abusa no queijo, que ele fica uma delícia. Tá? Já rechei esse aqui, é o pão de linguiça. Olha, meus amores. O queijo, tá vendo? E ele vai ficar top da galáxia. Da galáxia, né? Mais ou menos assim que fala. Né? Eles vão ficar muito gostosos. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Né? Dá o seu joinha de gostei. Compartilha nas suas redes sociais pra ajudar o nosso canal. Porque o nosso canal começou agora. E eu peço a Deus que vai ser top mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu amo fazer, é cozinhar. Né? E vai ter outras coisas, outras dicas de dona de casa. Outras coisas maravilhosas que vai vir. Então, eu peço a Deus que nos ajudem com o nosso canal crescer. Né? Veja o vídeo até o final, tá? Pra que vocês façam. Essa receita de pão recheado, você pode fazer no seu lanche da tarde, no café da manhã. Ou como se você vai na casa de uma amiga, de um amigo, né? Fazer uma visita. Faça esse pão leve pra ele, pra vocês tomarem café junto, né? O café da tarde é muito bom, né? E também pro seu faça e venda, tá? Você pode fazer esse pão aqui, nessa medida aqui, ó. De 30, né? De 30 de comprimento por 12, né? Que sai na faixa de 15, 20 reais, né? Então, dá pra você ganhar um dinheirinho. Você somando o dinheirinho que você gastou, que você fez, né? Claro que essa receita aqui, dessa maçã desse pão, é coisa simples, né? Você tem em casa que é margarina. Você tem em casa, né? Os ovos que não pode faltar. Então, o trigo, né? Então, é uma coisa muito básica que você consegue fazer o seu dinheirinho, tá bom? Agora, vamos completar aqui, ó. Que é pão de massa de colher, ó. Não precisa ficar... Olha, a massa tá fermentando, gente. Eu tô colocando aqui, mas ela tá fermentando ainda, tá? E ela vai ficar top mesmo, tá bom? A massa é pão de colher. Alguns falam que é pão de colher. Outros falam que é massa de pão, né? De massa mole. Então, vocês aí... Faça, né? Eu gosto de fazer ele. Ele vai crescer ainda. Vai crescer muito. Mas aí, vocês botam bem pouco o trigo, tá? Porque senão ela transborda. A não ser que você faça numa forma maior e mais alta. Essa minha forma, ela não é muito alta, não. Ela deve ter oito a sete, né? De altura. Agora, aquelas de dez é ótima, né? Eu tô fazendo essa aqui, que é o meu esposo, que ele gosta, né? E vou fazer as outras ali, que vai ficar um pão parecendo pão salgado, tipo panetone. Mas não é panetone, tá, gente? É porque ele vai ficar altinho mesmo, né? E vai chegar o Natal. Vou dar receitinha aí de panetone caseiro, tá? Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar, nos ajudar, tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês, tá? Vou deixar ele descansando e coberto, enquanto eu faço o outro. Porque ela vai crescer mais ainda. Agora, eu vou usar essa forma aqui. Essa aqui, ela tem dez de altura. Acho que é de dezoita. Mais ou menos dezoito ou vinte. Acho que não chega nem isso, não. Mas deve ser dez, quinze. Mas eu sei que aqui é dez, né? Vou fazer ela. Ela vai ficar um bolinho alto, parecendo panetãozinho. Entendeu? Ela já está amanteigada e afarinhada. Só faço pão assim agora, gente. Porque é mais fácil de fazer, tá? Você não precisa ficar se matando pra sovar massa de pão, né? Ainda mais eu não tenho cilindro. Eu tenho batadeira planetária, mas pra fazer só isso, pra sujar um monte de coisa. Não sei que você faça em grande quantidade, vale a pena você sujar. Mas isso aqui, ó, é rápido, tá? É rápido. Quando ela estiver tudo preparadinho, aí eu vou ligar o forno, tá? Vou ligar o forno pra poder assar nosso pão, né? E a massa fica suave, não fica uma massa pesada, tá? Não fica aquela coisa brutesca, sabe? Porque tem pão aí que você faz, nossa, a massa parece que fica solada, é uma coisa esquisita, né? Mas faça aí. Essa massa também pode ser feita com pizza. É só você acrescentar mais farinha e fazer no cilindro ou no rolo assim, tá? Essa aqui que eu vou fazer, vou fazer de frango. Olha aqui, ó. Que delícia, tá? Ela tá afumaçando, ó. Não sei se dá pra ver aqui, tá quente. Mas como eu já tenho costume, assim, eu mesma passo e deixo esfriando, tá? Eu deixo assim. Vai ser muito gostoso. Essa aqui tem que ser bem generosa, essa parte aqui. Aqui, ó, ficou assim, tá? Agora eu vou botar a camada e vou deixar eles descansar, porque essa massa cresce. Ela cresce muito, tá? E foi usado um quilo de farinha de trigo, tá? Não se esquecendo também, como essa receita é uma receita de um quilo, eu só uso dez gramas de fermento biológico seco. Eu que uso, né? Mas tem receita aí que as pessoas usam 20 gramas. E por fermento biológico fresco, pra receita de um quilo é 60 gramas, o tabletinho inteiro, tá bom? Agora, se você for fazer meia receita, né? Meia receita é só 30 gramas do fresco, tá? E 10 gramas do seco. Aí as pessoas falam, ah, porque um é 10, o outro é 30. Porque o biológico fresco, ele demora da fermentação. E o seco, a fermentação dele é mais rápida. Assim, eu vejo as pesquisas falando isso, né? Eu não sei se é verdade ou não. Mas eu não gosto de trabalhar com o fresco, não. Eu gosto de trabalhar com esse seco. Do jeito que eu faço, a receita, ela cresce rápido. Sabe? Cada um tem um jeitinho de fazer, né? Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Cada um tem sua técnica de fazer, tá? Faça na casa de vocês. Esse aqui, esse pão aqui, se eu faço e venda, Pra que se você for fazer ele, Esse aqui, sai a 15 reais. Tá? Ah, tem pessoas aí que vendem a 25, viu? E eu vou jogar só pra completar esse aqui, o queijo por cima. Tá? E aqui ele vai crescer. Tá? Ele já fechei pela metade, aí vai crescer. Agora eu vou ligar o forno em 200 graus. A minha prateleira tá muito lá embaixo. Eu não quero que a Fique, pra não queimar o pão, eu boto ela no meio. Tá? É duas prateleiras, mas eu tirei uma, que é muito dificultoso. Pra mim, que ela agarra. Ela agarra muito na hora de eu puxar e eu não gosto. Aí eu tirei, ó. Já vai pro forno. Não, ainda não. Pera aí. Deixa só. Porque eu esqueci aqui do negocinho aqui, gente. Pera aí. Tem que colocar uma coisa, gente. Que eu esqueci. Sabe? Mas já vai dar tudo certo agora, tá? Opa! Opa! O meu cabeção aí na frente de vocês, gente. É isso. É a gema do ovo, sabe? A gema do ovo. Eu não gosto de... Vou botar aqui. Né? Aqui, ó. Aqui eu coloquei... Aqui eu coloquei um ovo inteiro e uma gema. Porque como é muito fome... Tem pessoas aí que faz só com gema. Eu faço com... Assim, um ovo inteiro e uma gema. Tá? Eu tô um pouquinho enrolada ainda pra vídeo. Mas vai dar tudo certo. Né? Aos pouquinhos eu vou aprendendo. Aprendo com vocês. Tá? Aprendo cada dia um pouquinho. E até chegar na perfeição. Eu sei que não existe ninguém perfeito. Mas a gente tenta melhorar. Esse aqui eu vou colocar salsinha em cheiro verde. Tá? Aqui, ó. Agora sim. Agora vai pro forno, gente. Esse aqui... Vou colocar a gema também nilha. Na hora do vídeo, o homem passa vendendo o ovo. Meu Deus. Aqui também. Tá? Tá aqui assim, ó. Agora vai pro forno. Daqui a pouco eu volto, meus amores. Bom. É. Tô fazendo esse daqui. Que esse aqui vai ser de linguiça. Tá? 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 Bom, gente. Acabei de fazer esse daqui. Deixa eu ter uma pausa, porque passou o carra aí vendendo. E não pode fazer barulho ou propaganda, né? Não pode. Então, é... Acabei de fazer esse daqui. Esse daqui é de linguiça, tá bom? Agora eu vou preparar o ovo. Esse aqui também. Esse aqui já é uma forma de 25, 10 de altura. Esse aqui pra fazer o face-venda. A maioria das pessoas cobra 30 reais. Porque ele é bem grande, né? Mas aí é o critério de cada uma. É só fazer um cálculo de gasto, né? O que você usou. Porque quanto mais você preencher com muito recheio, com muita coisa, mais ele vai ficar caro. Então, você faz ele uma massa simples, tá vendo? Se fosse pra fazer ele dissolvar, daria mais de uns oito pães. Se fosse daquela de esticar, daria mais, né? Porque essa massa minha aqui, ela deu... Deixa eu ver aqui. Seis. Com esse aqui, quatro. E as formas são altas e grandes, né? Então, fica aí o critério de vocês, tá? Mas é uma receita de massa mó. De pão. Aqui eu só vou abrindo ela no garfo. Porque eu quero que ela fique, né? Não muito grossa. Quero que ela fique suave, tá? Não é aquela massa grosseira que você só sente o gosto de massa. Não. Vou fazer uma receitinha muito gostosa, tá? Espero que vocês gostem. Tá? Espero que vocês gostem. Vou botar mais longe, que aí ainda fica melhor. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa receita. Tá? É uma receitinha caseira, muito boa. Tá? Aí você vai baixando assim, ó. Tá? E a massa, gente, ela continua fermentando. Ela fica muito fofa. Aí você faz assim, ó. Tá vendo? Deixa ela assim, tá? Esse aqui vai ser de frango. Deixa eu pegar minhas espátulas. Eu fico perdidinha. Deixa eu pegar essa daqui. Esse aqui vai ser de frango. Tá? Porque essa aqui também é assim muito saborosa. Bem recheado, tá? Esse aqui vai bem recheado. E aqui pra casa. Tá? Vocês não tem noção, meu amor. Que gostoso que vai ficar isso aqui. Entendeu? Se vocês quiserem colocar queijo, tatu peri, né? O queijo que eu tinha já foi, tá bom? Vamos botar isso aqui. Tietinho. Tá? Ó. Gente, vai ficar uma delícia. Tá? Um pouquinho atrapalhado aqui, mas vai dar tudo certo. Né? Deus é maravilhoso. Sabe? Deus é muito bom. Ele nos ensina cada dia. Cada dia Deus nos ensina. Tá? Como nós vamos botar, agora eu tirei. A gente faz a outra cena. A gente tem que usar o que a gente tem. Né? São coisas simples. Tá? Agora eu vou pegar toda a sujeirinha que foi feito. Tirar tudo. Né, meus amores? Me desculpam aí, tá? Um pouquinho. Né? Agora eu vou pegar os dois garfos de novo. Eu comecei a abrir essa massa. Eu quero que ela fique bem homogênea. Tá? Tem que botar ela bem, com coisadinha. Bem abertinha. Abriu direitinho. Abriu direitinho. Aqui ficou um pouquinho, mas vai dar certo. Tá? Aqui vai dar certo. Já deu. Abriu direitinho. Abriu direitinho. E arrumando. Abriu direitinho. Abriu direitinho. E arrumando certinho. Vai ficar maravilhoso. Tá? Gente, essa receita aqui é muito gostosa. Vocês não têm ideia. Que maravilha. Tá? Ficou alguns cantinhos faltando, mas de coisinha mínimo. Tá? Não impede de ficar perfeito. De ficar bem assado. Tá? Aí eu jogo aqui, ó. Vai ficar uma deles. Isso aqui. Tá? Ficou assim. Tá vendo? E vai pro forno. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá? Não se esqueça de deixar o seu like, de gostei. Se inscreva no nosso canal. Tá bom? Assina no sininho de notificações. Compartilha nas suas redes sociais. Que a Lua aqui agradece. Pra que o nosso canal venha a crescer. E ter qualidade. Tá bom? Qualidade de áudio, de imagem. Tá bom? Bom, meus amores. Bom, meus amores. Estamos aqui agora. Pra finalizar a nossa receita de massa de pão. Massa de pão caseiro, recheado. A massa de pão caseiro, de massa mole. Estamos aqui pra mostrar pra vocês. Olha a belezura. Tá? Tá lindo, né? Essa é a nossa receitinha de hoje. Tá? Espero que vocês gostem. Tá? Não se esqueça de compartilhar, de inscrever. Tá? Nosso canal. Tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos. Tá? Assina o sininho de notificação pra saber. Que cada vez que a gente postar aqui. O YouTube vai receber e mandar pra vocês. Olha aqui. Esse foi de frango. Tá? Espero que vocês gostem. Tá bom? Olha que maravilha, gente. Olha. Essa é uma receitinha fácil e prática. Espero que vocês gostem. Olha essa aqui em volta. O recheio de linguiça com bacon. Tá vendo? Olha só. Espero que você goste. Tá? Não se esqueça. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo. Amo vocês. Tchau. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou muito bem. Graças a Deus. Um início de semana maravilhoso. Né? Que você esteja muito bem. Com muita saúde e muita paz. Eu estou muito bem. Prazer. Meu nome é Luciano Monteiro. Estou aqui pra mais uma receitinha aqui no nosso canal. Essa receita vai ser de massa de pão caseiro. Né? Uma massa muito rápida. Uma massa fácil de fazer. Não precisa você ficar solvando não. Tá bom? É uma massa deliciosa. Essa massa vai ser feita dois recheios. Né? Vai ser o pão de linguiça e o pão de frango. Tá? Recheado. Bora pra receita? Vem comigo. Bom, meus amores. Essa receita, ela vai levar... É... Deixa eu pegar aqui. É, vai levar 400 gramas. Né? Vai ser 400... Praticamente meio litro de leite. Mas é 400 ml de leite morno. Tá? Não pode ser quente. Porque você pode matar a fermentação do seu pão. Vai ser meia xícara de açúcar. Essa meia xícara de açúcar. Ela tem... Ela é 200 ml. Então, você vai botar 100 ml de açúcar. Tá? É uma massa que o pão não vai ficar muito doce não, gente. Porque como é massa de salgada, né? Ela não pode ser doce demais não. Tá? Aqui vai... Uma colherzinha de café de sal. Uma colher generosa de banha. Tá? Aqui, ó. De banha. Duas colheres generosas de margarina ou manteiga. Se você não tiver, você pode também fazer com óleo que dá equivalente a meio copo de óleo, que é 100 ml, tá? Eu gosto de fazer com margarina, pra massa ficar com saborzinho suave. Não ficar aquela massa pesada, tá bom? E essa faz toda a diferença da mistura da margarina com a banha, tá? Aqui tem um pacotinho de 10 gramas de fermento em pó seco. Se você for usar o fresco, você usa 30 gramas, tá? E aqui eu vou fazendo assim, ó. Por conta do leite estar morno, tá? Eu vou fazer uma receita de 1 kg, tá? Só que aqui eu vou colocar 700 gramas de trigo, porque os outros 200 gramas eu vou separar depois. Aqui eu vou colocar 3 ovos inteiros. Mas é bom, meus amores, vocês abrir ele antes, não jogar diretamente na massa. O que acontece de vir sempre um ovo aí assim, meio ruimzinho, pra você não perder a receita. Faz ele separar, tá bom, meu querido? Aqui, ó. 3 ovos inteiros com gema e clara. E agora você vai só mexer. Gente, eu fiz aqui em casa essa receita, mas eu não gravei. E meu marido falou, nossa, esse pão ficou muito gostoso. Faz ele novamente e faz a gravação, né? E agora eu tô fazendo pra gravar, tô gravando pra vocês. Tá bom, meus amores? Aqui, ó. Eu tô fazendo a massa primeiro, porque quando a massa tá chegando, o quanto o recheio tá frio já, tá? Eu gosto de começar sempre com a massa, que é pra dar tempo dela fermentar. Aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo. Mas o clima, o clima tá gostoso, sabe? Vamos lá. O clima tá gostoso, tá fresquinho, tá um pouco abafado. Então, se a tua região tiver verão, ali, um calor bem forte, essa massa, ela cresce em 20 a 30 minutos, ela cresce. Mas quando o tempo tá fechado, tá frio, ela demora mais, tá? E como esses dias atrás fez sol, a massa com 30 minutos, ela cresceu, né? Hoje, com o tempo tá chuvoso, eu creio que ela vai demorar um pouquinho, tá? Agora eu vou pegar a minha farinha de trigo, gente. Eu esqueci de separar. Meus amores, eu gosto muito dessa massa, dessa farinha de trigo aqui, dessa marca aqui, tá? Ela é tipo 1, mas você pode escolher a marca que você quiser, tá? Mas que ela seja tipo 1, tá? Porque ela é uma massa mais branquinha, né? E a qualidade do seu pão vai ficar ótima, tá? Não desmerecendo as outras marcas, mas você vê aqui, ó, na descrição aqui, a umidade da farinha, tá? Então, eu não vou usar esse pacote todo, não. Tá? Eu vou botar, eu vou colocar aqui a marca da metade. Aqui, ó. Tá vendo? Sobrou mais ou menos. Deixa eu botar um pouquinho. Vai ficar aqui mais ou menos 100 a 200 gramas aqui, ó. Eu vou reservar pra poder dar uma mexidinha depois. Nunca coloque tudo, porque depois a massa vai ficar pedindo farinha. E, de repente, não é nem a questão que tá muito mole. Então, é só você ir mexendo, mexendo até a massa ela dar o ponto, tá? Se você ver que há necessidade de colocar mais, você coloca. Mas, vamos mexer primeiro pra ver se ela vai pedir mais farinha ou não. E eu vou te dizer, ela é uma massa um pouco mole. Olha, ela não é a massa dissolvar. Porque ela cresce muito, gente. Muito. Olha aqui, ó. Só eu estar mexendo, o fermento já começou a ativar, ó. Olha como é que tá. Olha aqui, ó. Olha se... Já começou a ativar, ó. Tá? O fermento já começou a ativar. Ela tá muito fofa, ó. Tá vendo? Parece até uma massa de bolo. O fermento já começou a ativar, tá vendo? Muito bom essa massa aqui. Feita com a banha e a margarina. Agora eu vou botar mais um pouquinho, porque ela tá pedindo. Mas eu deixei aqui mais um pouquinho no pacote, tá? Essa é uma receita grande, né? Vou usando mais ou menos um quilo, tá? Se caso ela pedir mais um pouquinho, eu falo pra vocês, tá? Quanto ela pediu. O fermento já tá ativando, meus amores, olha. Olha aqui, ó. Mexer mais um pouquinho. Porque ela é uma massa mole, não é de sovar. É só mesmo assim, mexendo, mexendo mesmo. Só que eu vou botar ela pra descansar. Quando ela descansar, eu venho aqui pra mostrar pra vocês o ponto certo. E agora aqui, ó, vou separar. Só mexer mesmo. Tem segredo, não. Tá? Não tem segredo. Aqui, ó, como é que ela tá ficando, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deu exatamente um quilo. Agora, meus amores, eu... Agora, literalmente, pegando a mão na massa, só pra dar uma mexidinha, tá? Vou lá, vou lá, lavar as mãos novamente, porque ela já estava lavada. Já lavei minhas mãos novamente, tá? Agora, vou pegar aqui um potinho de margarina. Pode ser a margarina que você tá acostumado a usar. Não tem necessidade de ser a mesma, mas você usa. Aí eu faço assim, ó. Ó. E vou... Se caso ela pedir mais farinha, eu vou voltar aqui pra mostrar. Mas, no momento aqui, eu não tô vendo a necessidade de ter, porque essa aqui é uma receita de massa mole, tá? Tá aqui, ó. Ela tem que ficar assim, ó. 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 Ela solta... Ela gruda um pouco, mas solta, tá vendo? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto dela. Deixa eu ir pra lá. Ó. Vou tirar aqui. Agora, eu vou deixar ela descansando. Vou envolver ela com plástico filme. Gente, isso aqui é um maior saquinho pra me cuidar. Eu não gosto muito não, mas tem que fazer, né? Ó. E aí, ó. Tá? Ela ali gruda, depois some, né? É benção. É benção pura sem mistura, ó. Sumiu. Vamos ver se eu acho aqui de novo. E eu tô sem o óculos. Aí, pronto. Porque se eu... Aí, ele sumiu, ó. Tá vendo? Vamos ver se eu acho ele aqui de novo. Achei. É muito chatinho, até porque esse desmercado é muito fininho. E o profissional, ele é um pouquinho mais grosso. Mas, conforme é o andamento, né? Das coisas, a gente vai melhorando. Vai aprendendo, né? E vai dando certo para a glória de Deus. Tá bom? Tá bom? Tá aqui, ó. Agora, eu vou deixar descansando. Eu não vou determinar o tempo. Por quê? O clima aqui tá meio chuvoso. Quando tá muito quente, é 20, 30 minutos, ela cresce. Mas, aqui, eu não vou determinar o tempo. Eu vou esperar ela dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, eu volto aqui com vocês. Vou deixar. Coloquei no forno. Mas, o forno desligado, tá? É só para... Como se fosse uma estufa. Aí, eu botei lá no forno. O meu forno está desligado. Então, eu vou esperar ela só crescer. Tá? Aqui, nessa vasilha aqui, um espertinho, né? Aqui, eu vou refogar a linguiça. Já deixei tudo separadinho aqui, ó. Tá? Vocês me desculpem, meus amores, porque a minha cozinha, ela não tem mesa. Por enquanto, né? Mas, Deus, ele vai abençoar, a gente vai ter. Né? Então, aqui, nessa vasilha aqui, eu vou fazer a linguiça. Vou refogar a linguiça. Aqui, nessa vasilha, tem uma cebola, né? De médio para grande. Um pimentão médio. Tá? Eu vou fazer ela no azeite. Vou fazer ser refogado no azeite. Mas, se você não tiver azeite, você pode fazer com óleo, margarina, banho. O que você preferir no teu uso no dia a dia da sua casa. Tá? É porque eu gosto mesmo de fazer tudo comida com azeite. Se eu pudesse, só cozinhava com azeite. Mas, o azeite está caro, né? Então, gente, um dia eu faço a receitinha com azeite. Outro dia eu faço com banho. Outro dia eu faço com margarina. Né? Tá? Estou recorrando. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Não se esquecendo, né? De se inscrever no nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Com seus familiares. Com seus amigos. Indique esse canal, né? Pra quem gosta de culinária. Pra quem gosta de fazer comidinha caseira. Esse é um pão caseiro. Simples. E você também, aprendendo ele aqui no canal. Você pode fazer com o seu faço e venda. Tá bom, meus amores? Isso aí, não só pra lanche da tarde, café da manhã. Mas, como você também pode fazer com o seu faço e venda. Tá bom, meus amores? Se inscreva no nosso canal. Compartilhe, tá? Ative o sininho de notificações. Essa receitinha é com muito amor, tá, gente? É com muito carinho que eu faço ela. Pra dividir pra vocês o que eu sei. O que eu aprendi, tá? Que Deus abençoe vocês. Tá? E espero que vocês façam, né? E venda, né? Porque, dependente ainda da sua região, um pão, um pão recheado, né? Ou com uma forma de 30, por 10 ou por 8, ele tá na faixa de 15 reais. Aí você vai fazer o seu estalto aí, né? De quanto você gastou, pra você fazer essa venda. Isso depende de região pra região. Aqui, esse pão é 25 reais, tá? Mas, é melhor você fazer um pouquinho mais em conta e ter quantidade de venda, de que você ficar só vendendo caro e vender um só por semana. É mais fácil você vender 10, né? De 10 a 15 por semana, mas com preço razoável, né? Aqui tá, aqui já está um gomo de linguiça grande, já triturado, que eu coloquei no pulsar do liquidificador. E 30 gramas de bacon, tá? Também já triturado aqui, ó, no liquidificador. Aquele modo pulsar. Eu dei uma leve fermentada na linguiça, por conta do sal que ela tem, tá? Essa receitão, eu não vou colocar sal nela. Porque a linguiça já tem sal, o bacon também já tem sal. Não vai ficar um pão muito saudável. E a massa do nosso pão já tem um pouquinho de sal, né? Então, não precisa necessariamente fazer ele com sal. Isso aí já é uma economia muito boa também, né? Aqui é um molho de tomate caseiro, que tem a receita dele aí no canal. Esse é um molho de tomate, eu faço essa forminha de 1,5 litro, de 1 litro, né? E o correio eu vou usando, vou usando, né? Pra fazer as minhas receitinhas. Aqui eu separei 200 ml, que é pra mim fazer esse recheio de linguiça. E eu esqueci de tirar ele do frizz, né, meus queridos? Mas dá, porque ele vai pro fogo, né? Aí ficou aqui assim, ó. Esse tabletinho. Mas eu vou dividir ele por conta da... Não, vou dividir não, vou botar esse mesmo, porque tem o outro lá dentro. Eu pensei que não tinha mais tempo. E eu vou fazer ele, tá? Minha cozinha é um pouco pequena, né? Mas quem faz comida com amor, se torna grande, tá? Isso foi o meio que eu achei pra mim, fazendo essa receita, compartilhar com vocês, tá bom? E ele já tem sal, esse molho, tá? Mas tem bem pouco, sabe? Pouquíssimo mesmo. Na receita do canal tá falando. Se você quiser colocar, só coloca. Se não quiser, não coloca, tá? Mas já tem essa receitinha aqui. E vai... Olha, gente, tá um aroma, olha. Um cheiro de comida boa, sabe? O importante é a comida boa. Não vou colocar os meus temperinhos, porque esse molho já tem os temperinhos que eu uso. Que é o curry, tempero baiano, colorau, né? O açafrão e aquele tal, o chame-chame. Eu não sei pronunciar, meus amores. Não sei pronunciar esse nome. Mas, olha aqui. Ó, esse recheio aqui, você também pode fazer pra pastel, pra torta, né? Aquela torta de liquidificador. E pra recheio de pão. Gente! Maravilha! Maravilha! Eu vou abaixar o fogo pra esse molho descongelar. E eu vou agora fazer o outro recheio, que é de frango. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui vai pra cá. E esse vai pra cá, porque aí vocês vão ver de pertinho. A criança nascer, né? Vou botar aqui no fogo médio, né? Aqui. Esse frango, não vou fazer ele com azeite. Olha que interessante. Esse frango aqui, olha que interessante. Eu não vou fazer ele com azeite. Vou fazer ele com margarina. Ó, uma colher generosa de margarina. Bom, né? O frango já tá aqui, ó. Cozinhei ele. Botei uma colher de óleo. Uma colher de óleo. Duas rodelas de cebola. E um caldo em pó de galinha. E coloquei 400 ml de água. E coloquei dois peitos de frango pra cozinhar na panela de pressão. Tá, meus amores? E botei um pouquinho... Metade de uma colherzinha de café de sal. Botei ele pra cozinhar por exatamente 20 minutos. Porque eu quero ele um pouquinho bem molinho. Eu tirei o peito e reservei o caldo, tá? Reservei o caldo pra outra receitinha. E peguei o peito de frango e coloquei no liquidificador no modo pulsar. Esse modo pulsar fez ele ficar assim, tipo desfiado, olha. E meu liquidificador é aquele grande, sabe? O vermelhão lá. Né? E ele ficou assim, ó. Tá? Aí, o caldo que reservei lá da panela de pressão do frango que eu cozinhei, é que eu vou tirar pra começar a umedecer esse frango aí. Aqui é o do caldo. Vou deixar uma palhinha. Né? Vou aqui colocar uma cebola. Uma cebolazinha picadinha. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Compartilhe. Deixa seu like. Se inscreve. Vai ter muita receitinha boa. Né? Eu botei assim, gente, grosseiramente, porque eu quero sentir a cebola, tá bom? Olha só. Olha só. Olha que aroma, gente. Muito bom. Muito bom. Eu boto meus temperinhos aqui, gente. Até eu poder eu comprar aquele porta-tempero giratório, que é grande. Acho que tem três colunas assim. Gente, eu tô apaixonada por ele, mas... Então, você chega lá. Ó, uma... É... Aqui, finalmente, é quase uma colher de café generosa. Né? Ou duas colherzinhas de pó de caldo de galinha em pó. Aí você fala, Lu, eu não tenho esse caldo em pó. Você pode usar aqueles tabletinhos também, tá? De caldo de galinha, da marca que você queira. Se você quiser usar, você ou se você não quiser, não precisa. Não? Isso aqui é só pra dar um sabor, relaxar também, sabe? E eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Por quê? Porque eu quero um colorido do meu recheio. Não só apenas ter sabor, mas eu quero um colorido também. Dá uma cor no frango. Tá, meus amantes? Tá? Vou botar aqui, ó. Tá, já derreteu aqui, ó. Derreteu aqui, ó. A da minha unha. Tá, ó. Tá, minha unha. Ó. Olha aqui, meu amor. Eu faço duas receitas muito rápidas. Ó como é que ele tem que ficar. Tá vendo? Mas ainda tem um pouquinho aqui de molho. Vou deixar secar ele. Tem que acabar de cozinhando um pouco baixo. Tá bom, meus amores? Aqui, no de frango, eu vou colocar um pacote dessa ervilha aqui, ó. Tá? Você pode usar aquelas ervilhas congeladas. Pode usar aquelas ervilhas de latinha. Eu só vou usar a metade do pacote. Eu não vou usar todo, não. Tá? E não precisa que elas quase não tenham. Elas quase não tenham caldo. Tá vendo? Também vou colocar aí a azeitona. Só que essa azeitona não tem caldo, eu vou ter que coar ela. Os amores, eu lavo a azeitona, tá? Pra tirar aquele excesso de conservante, porque a azeitona tem aquele sal, aquela água, mas ali também tem um conservante dentro dela. Tá? Eu lavo ela. Tá bom? Aí eu parto ela no meio, a azeitona, pra não ficar totalmente grandona, né? Se você quiser deixar inteira, você pode. Tá? É opcional. Eu gosto de cortar ela, porque quando você vai comer, você sente os pedacinhos das azeitonas, tá? Aqui, ó. Deixei assim, ó. Mais aproximadamente duas colherzinhas, tá? Olha. Hum! Cheiro bom, viu? E o frango que a gente vai fazer agora. O frango desfiado. E o frango desfiado de galinha, ó. Isso não tem como, gente, ficar ruim. Não vai ficar ruim. Isso é uma delícia. Sabe? Uma delícia. Né? Agora, eu vou regar ele com o caldo que eu for cozinhar. Enquanto isso, mais uma vez, esqueci de setar aqui mais. Eu gosto de colocar cheiro verde, salsinha, sabe? Aqui, opa, aqui tem salsinha e coentro, tá? É que eu esqueci de deixar separado, gente. Aqui, ó, foi na hora, pra vocês verem, tempo real, tá? Tá aqui, ó, direitinho. Nossa, que cheiro bom. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Aqui, ó, aqui, eu vou tirar o caldo que eu reservei. Esse aqui é o caldo que eu cozinhei o frango, ó, tá? Vou botar aqui pra vocês verem melhor. E aqui tá no fogo baixo, tá? Não pode deixar... Esse aqui foi o caldo que eu cozinhei o frango e reservei na panela de pressão. E agora eu vou fazendo isso, ó, tá? Ó, coloquei. Olha que delícia que vai ficar. Porque ele vai ficar bem molhadinho, sabe? O frango vai ficar bem hidratado. Agora eu vou deixar acabando de cozinhar aqui. Enquanto isso, vou lavando as loucinhas, né? Porque a gente vai fazendo e vai só aumentando a louça. Enquanto isso, eu já volto, tá, meus amores? Bom, meus amores, a massa cresceu, tá? Mais ou menos uns 40 minutos, tá? Mas ela cresce mais, tá? Ó, ela cresce bem mais, tá? Então, esse vai ser o bolo ou o pão recheado de massa mole. Outros conhecem como bolo, como pão ou recheado de colher. Por quê? Vai ser as colheradas, você vai sovar, né? Não vai sovar. Então, eu vou começar a fazer. Ó, já untei de margarina e enfariei ela, tá? As curvas. Lembrando que, se você quiser usar essa massa pra fazer salgado, né? Massa de salgado, é só acrescentar mais farinha de trigo, tá bom? É só acrescentar e fazer ela um ponto mais firme, tá bom? Pra poder esticar no cilindro ou no rolo. Aí você pode optar e colocar mais farinha. Olha como é que ela tá, ó. E detalhe, tem que colocar pouco, porque quando vai assar, às vezes transborda. A semana passada eu fiz e transbordou, gente, no meu forno, que foi benção pura, né? Aí você vai fazer isso, ó. Colherada, tá? Depois você vai só ajeitando. Colocando pouco, porque a massa ainda vai crescer mais. Ela vai ficar uma massa muito fofa, tá? Eu fiz aqui em casa, meu esposo, ele gostou, tá? E ela rende, viu, gente? Ela rende bastante. Tá assim? Agora você vai ajeitar na colher. Ou no garfo. Tá? Pra ela espalhar bem bonito. Senão, ela vai transbordar. Aí vai fazendo assim, ó. Deixa eu ver se com essa espátula é melhor. Né? Aí a gente vai abrindo ela todinha. Deixando uma pequena camada fina. A minha eu tinha deixado um pouco grossa. E ela transbordou. Ela transborda dessa forma aqui, minha gente. A massa é muito gostosa, tá? Muito gostosa mesmo. E vai ser maravilhoso, tá? Essa forma aqui que eu vou fazer vai ser de linguiça. Tá? Não esquecendo de quando você acabar de rechear, já deixa seu forno em 200 graus, pré-aquecido. E depois você assa esse pão em 180 graus. Tá? O meu forno. O meu forno. Eu vou ligar ele, mas o meu forno é muito alto. Eu tenho que controlar ele lá no clipe do botijão. Porque ele é muito, muito forte. Sabe? Ele é muito alto. Então, tem que controlar. Tá? Tem que controlar ele. O bom desse meu forno é que ele é muito forte. Aí, o que eu faço? Eu vou e controlo ele lá no clipe. Não deixando o clipe totalmente aberto. Não deixo. Sabe? Porque, se não, o consumo de gás é grande. Ó. A minha carne moída, ela ficou cremosa. Porém, ficou com um pouquinho, muito de líquido. Mas, você deixa secar bem a água, tá? Não em ponta de pastel, não. Porque, às vezes, você come pastel, só tem aquela carmina seca. Né? Mas, eu gosto de deixar o pão umedecido. Bem suave. O recheio tem que tá frio. Tá bom, meus amores? Tem que tá frio. O meu aqui tá morninho. Não tá totalmente quente, não. O meu aqui tá morninho. Mas, é porque eu já tenho o costume, já, de fazer, então, né? Não tem problema, não. Tem que colocar bastante mesmo. Pra poder o pão ficar bem gostoso. Às vezes, você come um pão aí, que ele só tem massa. E recheio, que é bom, não tem, né? E esse tem que tá bem recheado. Até porque, esse aqui, tô fazendo pro marido. Ele gosta. Depois, outro, ele encomenda, então, vai ser benção. Eu tô com pouco queijo. Mas, você bota bastante aí, tá? Abusa no queijo, que ele fica uma delícia. Tá? Já recheiei. Esse aqui, é o pão de linguiça. Olha, meus amores. Um queijo, tá vendo? E ele vai ficar top da galáxia. Da galáxia, né? Mais ou menos assim que fala. Né? Eles vão ficar muito gostosos. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Né? Dá o seu joinha de gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Pra ajudar o nosso canal. Porque o nosso canal começou agora. E eu peço a Deus que vai ser top mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu amo fazer. É cozinhar. Né? E vai ter outras coisas. Outras dicas de dona de casa. Outras coisas maravilhosas que vai vir. Então, eu peço que vocês nos ajudem com o nosso canal crescer. Né? Veja o vídeo até o final. Tá? Pra que vocês façam. Essa receita de pão recheado. Você pode fazer no seu lanche da tarde. No café da manhã. Ou como se você vai na casa de uma amiga. De um amigo. Né? Fazer uma visita. Faça esse pão leve. Pra ele. Pra vocês tomarem café junto. Né? O café da tarde é muito bom. Né? E também pro seu faça e venda. Tá? Você pode fazer. Esse pão aqui. Nessa medida aqui. Ó. De 30. Né? De 30 de comprimento. Por 12. Né? Que sai na faixa de 15. 20 reais. Né? Então. Dá pra você ganhar um dinheirinho. Você somando o dinheirinho que você gastou. Que você fez. Né? Fora que essa receita aqui. Dessa maçã desse pão. É muita. É coisa simples. Né? Você tem em casa que é margarina. Você tem em casa, né? É. Os ovos que não pode faltar. Então o trigo, né? Então é uma coisa muito básica que você consegue fazer o seu dinheirinho. Tá bom? Agora vamos completar aqui, ó. Que é pão de massa de colher. Não precisa ficar... Ai. Ó. Aí a massa tá fermentando, gente. Eu tô colocando aqui. Mas ela tá fermentando ainda. Tá? E ela vai ficar top mesmo. Tá bom? A massa é pão de colher. Uns falam que é pão de colher. Outro fala que é massa de pão. Né? De massa mole. Então, vocês aí... Deu o que eu faço. Né? Eu gosto de fazer ele. Né? Ele vai crescer ainda. Vai crescer muito. Mas aí vocês botam bem pouco o trigo, tá? Porque senão ela transborda. A não ser que você faça numa forma maior e mais alta. Essa minha forma, ela não é muito alta, não. Ela deve ter oito a sete. Né? De altura. Agora aquelas de dez é ótima. Né? Eu tô fazendo essa aqui. Que é o meu esposo. Que ele gosta. Né? E vou fazer as outras ali. Que vai ficar um pão parecendo pão salgado. Tipo panetone. Mas não é panetone, tá, gente? É porque ele vai ficar altinho mesmo. Né? E vai chegar o Natal. Vou dar receitinha aí de panetone caseiro. Tá? Não se esqueça de dar o seu like. Compartilhar. Nos ajudar. Tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês. Tá? Vou deixar ele descansando e coberto. Enquanto eu faço o outro. Porque ela vai crescer mais ainda. Agora eu vou usar essa forma aqui. Essa aqui, ela tem dez de altura. Acho que é de dezoita. Mais ou menos dezoito ou vinte. Acho que não chega nem isso não. Mas deve ser dez, quinze. Né? Mas eu sei que aqui é dez. Né? Vou fazer ela. Ela vai ficar um bolinho alto parecendo panopeluzinho. Entendeu? Ela já está amanteigada e afarinhada. Só faço o pão assim agora, gente. Porque é mais fácil de fazer. Tá? Você não precisa ficar se matando pra sovar a massa de pão. Né? Ainda mais eu. Eu não tenho cilindro. Eu tenho batadeira planetária. Mas pra fazer só isso. Pra sojar um monte de coisa. Não sei que você faça em grande quantidade. Sualha a pena você sujar. Mas isso aqui, ó. Rápido. Tá? É rápido. Quando ela estiver tudo preparadinho. Aí eu vou ligar o forno. Tá? Vou ligar o forno pra poder assar nosso pão. Né? E a massa fica suave. Não fica uma massa pesada. Tá? Não fica aquela coisa brutesca. Sabe? Porque tem pão aí que você faz. Nossa. A massa parece que fica solada. É uma coisa esquisita. Né? Mas faça aí. Essa massa também pode ser feita com pizza. É só você acrescentar mais farinha. E fazer no cilindro ou no rolo assim. Tá? Essa aqui que eu vou fazer. Vou fazer de frango. Olha aqui, ó. Que delícia. Tá? Ela tá fumaçando, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Tá quente. Mas como eu já tenho costume, assim. Eu mesmo passo e deixo esfriando, tá? Eu deixo, sim. Vai ser muito gostoso. Essa aqui tem que ser bem generosa. Essa parte aqui. Aqui, ó. Ficou assim. Tá? Agora eu vou botar a camada e vou deixar eles descansar. Porque essa massa cresce. Ela cresce muito. Tá? E foi usado um quilo de farinha de trigo, tá? Não se esquecendo também. Como essa receita é uma receita de um quilo. Eu só uso dez gramas de fermento biológico seco. Eu que uso. Né? Mas tem receita aí que as pessoas usam 20 gramas. E por fermento biológico fresco. Pra receita de um quilo. É 60 gramas. O tabletinho inteiro. Tá bom? Agora, se você for fazer meia receita, né? Meia receita é só 30 gramas do fresco, tá? E 10 gramas do seco. Aí as pessoas falam, ah, porque um é 10 e o outro é 30. Porque o biológico fresco, ele demora da fermentação. E o seco, a fermentação dele é mais rápida. Assim, eu vejo nas pesquisas falando isso, né? Eu não sei se é verdade ou não. Né? Mas eu não gosto de trabalhar com o fresco, não. Eu gosto de trabalhar com esse seco. Do jeito que eu faço, a receita, ela cresce rápido. Sabe? Cada um tem um jeitinho de fazer, né? Cada um tem o seu jeitinho de fazer, cada um tem sua técnica de fazer, tá? Faça na casa de vocês. Esse aqui, esse pão aqui, se eu faço e venda, pra que se você for fazer ele, esse aqui sai a 15 reais. Ah, tem pessoas aí que vendem a 25, viu? E eu vou jogar só pra completar esse aqui, o queijo, por cima, tá? E aqui ele vai crescer, tá? Ele já fechei pela metade, aí vai crescer. Agora, eu vou ligar o forno em 200 graus. A minha prateleira tá muito lá embaixo. Eu não quero que a Fique, pra não queimar o pão, eu boto ela no meio, tá? É duas prateleiras, mas eu tirei uma, que é muito dificultoso pra mim, que ela agarra. Ela agarra muito na hora de eu puxar, aí eu não gosto. Aí eu tirei, ó. Já vai pro forno. Não, ainda não, peraí. Deixa, porque eu esqueci aqui do negocinho aqui, gente. Peraí. Tem que colocar uma coisa, gente, que eu esqueci, sabe? Mas já vai dar tudo certo agora, tá? Opa! Opa! O meu cabeção aí na frente de vocês, gente, é isso. É a gema do ovo, sabe? A gema do ovo. Eu não gosto de... Vou botar aqui, né? Aqui, ó. Aqui eu coloquei... Aqui eu coloquei um ovo inteiro e uma gema. Porque como é muito fome... Tem pessoas aí que faz só com gema. Eu faço com, assim, um ovo inteiro e uma gema. Tá? Eu tô um pouquinho enrolada ainda pra vídeo, mas vai dar tudo certo. Né? Aos pouquinhos eu vou aprendendo. Aprendo com vocês, tá? Aprendo cada dia um pouquinho e até chegar na perfeição. Eu sei que não existe ninguém perfeito, mas a gente tenta melhorar. Esse aqui eu vou colocar salsinha em cheiro verde, tá? Aqui, ó. Agora sim. Agora vai pro forno, gente. Esse aqui eu vou colocar a gema também nilha. Na hora do vídeo, o homem passa vendendo o ovo. Meu Deus. Aqui também. Tá? Tá aqui assim, ó. Agora vai pro forno. Daqui a pouco que eu volto, meus amores. Bom. É, tô fazendo esse daqui. Esse aqui vai ser de linguiça. Tá? Tá? Bom, gente. Acabei de fazer esse daqui. Deixa eu ter uma pausa, porque passou o carro aí vendendo e não pode fazer barulho ou propaganda, né? Não pode. Não pode. Então, é... Acabei de fazer esse daqui. Esse daqui é de linguiça, tá bom? Agora eu vou preparar o ovo. Esse aqui também. Esse aqui já é uma forma de 25, 10 de altura. Esse aqui, pra fazer o face venda. A maioria das pessoas cobra 30 reais, porque ele é bem grande, né? Mas aí é o critério de cada uma. É só fazer um cálculo de gasto, né? O que você usou, porque quanto mais você preencher com muito recheio, com muita coisa, mais ele vai ficar caro. Então, você faz ele com uma massa simples. Tá vendo? Se fosse pra fazer ele dissolvar, daria mais de uns oito pães. Se fosse daquela de esticar, daria mais, né? Porque essa massa minha aqui, ela deu... Deixa eu ver aqui. Fez com esse aqui, quatro. E as formas são altas e grandes, né? Então, fica aí o critério de vocês, tá? Mas é uma receita de massa móvel. De pão. Aqui eu só vou abrindo ela no garfo, porque eu quero que ela fique... Né? Não muito grossa. Quero que ela fique suave, tá? Não é aquela massa grosseira que você só sente o gosto de massa. Não. Só deu uma receitinha muito gostosa, tá? Espero que vocês gostem. Tá? Espero que vocês gostem. Vou botar mais longe, que aí fica melhor. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa receita. Tá? É uma receitinha caseira, muito boa. Tá? Aí você vai baixando assim, ó. Tá? E a massa, gente, ela continua fermentando. Ela fica muito fofa. Aí você faz assim, ó. Tá vendo? Deixa ela assim, tá? E esse aqui vai ser de frango. Vou pegar minhas espátulas. Eu fico perdidinho. Não vou pegar essa daqui. Esse aqui vai ser de frango. Tá? Porque essa aqui também vai ser muito saborosa. Bem recheado, tá? Esse aqui vai ser bem recheado. E aqui pra casa. Tá? Vocês não tem noção, meus amores. Que gostoso que vai ficar isso aqui. Entendeu? Se vocês quiserem colocar queijo, tatu peri, né? O queijo que eu tinha já foi, tá bom? Vamos botar esse aqui. O queijo. Tá? Ó. Gente, vai ficar uma delícia. Tá? Um pouquinho atrapalhado aqui, mas vai dar tudo certo. Né? Deus é maravilhoso. Sabe? Deus é muito bom. Ele nos ensina cada dia. Cada dia Deus nos ensina. Tá? Vamos botar a batalha aqui. Porque a gente faz, não é o queijo. A gente tem que usar o que a gente tem. Né? São coisas simples. Tá? Agora eu vou pegar toda a sujeirinha que foi feito. Tirar tudo. Né, meus amores? Me desculpam aí, tá? Um pouquinho. Né? Agora eu vou pegar os dois garfos de novo. Eu vou começar a abrir essa massa. Eu quero que ela fique bem homogênea. Tá? Tem que botar ela bem, com coisadinha. Bem abertinha. Agora abrindo direitinho. A gente vai dar certinho. Aqui ficou um pouquinho, mas vai dar certo. Tá? Aqui vai dar certo. Já deu. Vou pegar bem, né? E arrumando. Arrindo. E arrumando certinho. E arrumando certinho. Gente, essa receita aqui é muito gostosa. Vocês não tem ideia. Que maravilha. Ficou alguns cantinhos. Faltando mais coisinha mesmo. Tá? Não impede de ficar perfeito. De ficar bem assado. Tá? Aí eu jogo aqui, ó. Vai ficar uma delícia. Isso aqui. Tá? Ficou assim. Tá vendo? E vai pro forno. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá? Não se esqueça de deixar o seu like, de gostei. Se inscreva no nosso canal. Tá bom? Assina o sininho de notificações. Compartilha nas suas redes sociais. Que a lua aqui agradece. Pra que o nosso canal venha a crescer e ter qualidade. Qualidade, tá bom? Qualidade de áudio, de imagem. Tá bom? Bom, meus amores. Estamos aqui agora. Pra finalizar. A nossa receita de massa de pão. Massa de pão caseiro. Recheado. A massa de pão caseiro de massa mole. Estamos aqui pra mostrar pra vocês. Olha a belezura. Tá? Tá lindo, né? Essa é a nossa receitinha de hoje. Tá? Espero que vocês gostem. Tá? Não se esqueça de compartilhar, de inscrever. Tá? Nosso canal. Tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos. Tá? Assina o sininho de notificação pra saber que cada vez que a gente postar aqui, o YouTube vai receber e mandar pra vocês. Olha aqui. Esse foi de frango. Tá? Espero que vocês gostem. Tá bom? Olha que maravilha, gente. Olha. Essa é uma receitinha fácil e prática. Espero que vocês gostem. Olha essa aqui em volta. O recheio de linguiça com bacon. Tá vendo? Olha só. Espero que você goste. Tá? Não se esqueça. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo. Amo vocês. Tchau.